Eu andei tão solteiro, mas não antes de eu te conhecer Foi difícil te encontrar, mas só quero te assumir Não despreze o amor, nosso amor é eterno, mana Vou falar pros meus cotas, que isso passa de um sonho geral Oi, mana, amor, xinga pra todos, diga que eu te amo Oi, oh, meu Deus, conhece os anjos pra nos cuidar Olá, sou teu, tu me encantas de imagem Olá, sou teu, penso que não te entregas Xinga, mana, tu és minha mãe Xinga, mana, sou teu king Xinga, mana, tu és minha mãe Não aceita mais ninguém Xinga, mana, tu és minha mãe Xinga, mana, sou teu king Xinga, mana, tu és minha mãe Não aceita mais ninguém Cada moto pergunta a você Por que você está comigo? Tu és minha princesa Eu sou teu rei, eu amo a você Nosso amor é uma pensão Porque todo mundo tá invejarem Nosso amor é uma pensão Porque todo mundo tá invejarem Você é uma estrela cadente Quando passa a vontade de fazer um pedir Moçambicana que é maracapulana Você menina me mata Ai eu sou teu, fã número um Peço que não se entrega a qualquer um Ai eu sou teu, fã número um Peço que não se entrega a qualquer um Mana, ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém Ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém Atitude Record Ginga, 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 mana, ginga Ginga, 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 mana, ginga Mana, ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém Ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém Mana, ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém Ginga, mana, tu és minha queen Mana, ginga, sou teu king Ginga, mana, tu és minha queen Não aceita mais ninguém This is why Steven Music, só novidade Legenda Adriana Zanotto